Bom dia meu Brasil, gordinho do momento, tô por cá. Cada dia mais feliz, já aperta. Do acontecido de ontem que me assaltaram, porque ali foi um assalto. O que aconteceu ontem no Bolão, lá, foi um assalto contra o velho Marreta e meu irmão. Porque é um absurdo, meu irmão, menino novo, correndo no meio dos profissionais, foi agradecer o velho Marreta e pedir o boiconto e deram o zero. Mas só avisando pra aqueles invejosos, que cada dia o gordinho tá mais gordo e mais forte, porque Deus não dorme. E aperta que eu tô por cá e o Marreta tá pronto e preparado. Como é, Jorge? Como é, Jorge? Aperta! Olha lá, Jorge Carneiro! Olha lá, Jorge Carneiro! É Marreta? Marreta! É Marreta, bonita! Marreta, bonita! Opa! 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 É Marreta! Opa! A CIDADE NO BRASIL